Amigos, eu fiz uma coisa, uma coisa que eu não tava esperando fazer, inclusive Mas, tem coisas na vida que não acontecem por acaso, né? Ontem eu tava, eu cheguei, eu tinha ido comprar Pipoca, tá tudo bem? Eu tinha ido comprar doce pra fazer um vídeo pra vocês Provando docinhos da Liberdade, blá blá Que vai sair essa semana Porém, vamos pra outro lugar E quando eu cheguei em casa, eu encontrei um cachorro Ai, meu Deus, chutei tudo aqui Eu encontrei um cachorro no raio do condomínio, assim, tipo, lá fora, na verdade Antes de chegar dentro do condomínio E ele tava sozinho, ele era pequenininho, assim, maior que a pipoca, rebaixadinho, assim, sabe? E eu fiquei pensando nele, passei a mão nele e tal E subi, né? Porque eu tinha que subir e tal Tô um momento de fome Então eu comi e eu percebi que eu não conseguia parar de pensar nele Não conseguia parar de pensar de trem 1 E desci, uma hora depois, mais ou menos Desci pra procurar ele Falei, mano, vou ver se ele tá lá embaixo E aqui tem um take de um vídeo que eu fiz na hora Amigos, é o seguinte, eu tô no meio da rua Porque eu cheguei, eu fui comprar uns negócios hoje pra fazer um vídeo pra vocês, inclusive Tô com frio, tremendo E eu cheguei em casa e tinha um cachorrinho Bem na frente do portão de casa E tipo, bem bonitinho, assim, sabe? Marronzinho, tipo da cor da pipoca Só que bem maiorzinho do que ela, assim Bem menor do que o Atlan, só que maior do que ela E aí eu tô aqui na rua vendo se eu encontro ele Eu subi, eu jantei E eu não consigo parar de pensar nele Eu tô aqui na rua procurando, vou ver se eu encontro ele aqui Se eu encontro lá Ele tem uma casa Eu não sei se a Fé é meu macho Mas eu tô procurando E, enfim, não achei ele Procurei ele à noite, não sei que horas eram Mas fiquei procurando ele uma hora fácil, assim, na rua E não achei E aí eu botei pra casa e fiquei aqui Tentando mexer no computador, pensar em outra coisa E não consegui pensar em outra coisa No fim, eu perguntei pro porteiro e tal E o porteiro falou Ó, às vezes é algum morador que deixou o cachorro sair Porque eles, tipo, deixam o cachorro passear, uma coisa assim E ficam de longe olhando, porque já estão acostumadas E eu falei, ah, tá, pode ser Mas o que aconteceu foi que eu não consegui, é... Ficar suave Fiquei pensando, cachorro em cachorro em cachorro E aí eu decidi que talvez seria a ideia, a hora, de eu adotar um cachorro E aí foi isso que eu fiz Eu procurei na internet e fiquei procurando cachorro pra adoção Não vou comprar cachorro de jeito nenhum Então eu fiquei procurando cachorro pra adoção Procurando cachorro pra adoção E aí eu encontrei um cachorro Meu micrô não está pedindo, vamos abri-lo Pra ele parar de berrar aqui E aí eu encontrei um cachorro pra adoção Com foto e tal Não tinha tanta foto assim, mas tinha algumas Vou colocar as fotos dele aqui, pra vocês Não, não vou não Vocês vão ver daqui a pouco E aí, enfim, eu achei o cachorro bonito Entrei em contato Hoje de manhã a menina me respondeu Falou que ele ainda estava disponível Que tinha que tomar cuidado Porque ele tinha sido maltratado E lá, ali, lá, lá E aí E aí, o que aconteceu Foi que eu fui buscar o cachorro Só que eu achei que não ia dar certo Vou apoiar vocês aqui Porque eu estou fazendo uma papinha Pra colocar dentro do brinquedo O que aconteceu foi que é o seguinte A menina que estava com o cachorro Tipo, a dona dele, digamos Dona, dona, dona Ela não podia mais ficar com o cachorro Por uns motivos X lá Que a mãe dela não queria Uma coisa assim, não tenho certeza E aí, eu entrei em contato com a menina Que falou que Tipo, eu moro numa parte de São Paulo E a menina morava na outra Bem do lado contrário Mas enfim, estava dando tipo 150 reais de Uber Só pra ir buscar E eu ainda ia correr Para de se entregar E eu ainda ia correr o risco De eu encontrar algum Uber Que não aceitasse cachorro Então como é que eu ia voltar com ele? Eu ia, beleza E como é que eu ia voltar com ele depois? Não ia poder ser o mesmo Uber, né? Tipo, ele não ia ficar esperando Aí, mano Procurei na minha agenda Só no meus contatos Agenda? Que velho, né? Que eu falei agenda Me senti velha agora Eu vi meus contatos E meu telefone celular É de última geração É alguém que pudesse ir comigo Achei Lembrei de uma pessoa Que podia ir comigo E fomos Mandei mensagem pra menina E daí ela me passou o endereço Ela me passou o contato de uma moça da ONG Que ele é resgatado de uma ONG E aí eu tô mexendo uma papinha aqui, tá? Por isso o barulho de tec, tec, tec Mas ainda vou ter que esquentar mais aqui pra derreter essa ração Calma lá Vamos comigo, amigos Aí Foco, por favor Não temos foco Coloquei mais água aqui pra fazer essa porquê aqui Eu quero encher um brinquedo Com ração molinha, assim, sabe? Pra ele não... Ele... Eu não ia falar, né? Mas já tá no título Sim, é ele É um homem É um cachorro homem Eu não ia falar, mas eu já falei Tá no título também, né? Esses não são tontos E eu quero encher o brinquedo Só pra ficar mais legal dele brincar A moça da ONG não podia me trazer o cachorro hoje, então Porque ela tava viajando E tudo bem Só que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa E eu faço as coisas no impulso Eu falei, mano Vou buscar Aí eu achei alguém que podia me levar lá Fui Bom, a moça da ONG me fez umas perguntas Pra saber se eu ia conseguir ficar com ele Adotar ele Porque assim Cachorro resgatado Poxa, é triste você adotar um cachorro Daí você não saber muito bem E devolver o cachorro Pô, imagina Não faz sentido, né? Mas tem alguns casos que acontecem Tem pessoas que não gostam de bicho Enfim, sei lá Aí eu respondi as perguntas dela Ela viu que era tudo bem Ela disse que eu podia ir lá buscar o cachorro Fui lá buscar o cachorro Ela falou que ele era agitado Que ele era hiperativo Porque... Ele tá numa casa Daí você vai tirar ele da casa dele Levar pra um lugar completamente diferente Com outro bicho ainda Imagina Foi o que eu fiz Lá buscar ele Aí quando eu cheguei Ele tava... Ele me estranhou, né? Lógico Uma pessoa estranha Lugar estranho Aí ele deu uma estranhada Ele brincou comigo Eu dei ração pra ele Ele brincou comigo E aí a menina foi prender ele Por algum motivo Só que ele tava com uma... Um enforcador, que chama, né? Então é uma coleira que vai no pescoço mesmo Tipo, no pescoço Assim, em si Que tem umas coleiras Se você não tem cachorro Tem umas coleiras que vão no peito dele Assim, que é pra não machucar, né? E essa em específico Tava no pescoço Ou seja Ele puxa e ela trava a garganta E aí a menina Prendeu ele na coleira Prendeu ele na corrente Literalmente numa corrente Na parede E aí eu fui fazer carinho nele E ele me mordeu Uma vez Então aqui ele me mordeu uma vez Eu não tava conseguindo Segurar muito bem essa corrente E poxa Tava machucando o bichinho, né? Aí eu fui no shopping E comprei uma coleira Maior Uma coleira melhorzinha Assim, pro peito dele mesmo Que não machucasse ele Quando eu estivesse andando Que não machucasse a minha mão também Só que, quando chegou no funcionamento Ele se soltou da coleira E aí ninguém Nem Cristo Podia fazer Tipo Conseguir segurar ele de volta Por quê? Por quê? Porque ele tava nervoso Porque ele tava estressado Porque ele não sabia onde ele tava Ele não conhece ninguém E aí foi todo mundo começar A gritar O pessoal Tipo Seguranças e tal E eu E quem tava comigo Começar a gritar Luke, Luke, Luke O nome dele era Luke Mas eu vou mudar claramente Porque ele não tem clara Não tem clara Não tem cara de Luke Ele tem cara de panqueca Paçoca Polvilho Ou mais algum nome Depois eles vão voltar Calma É, tô aqui mexendo o negócio ainda Mas eu vou deixar ele mexer Eu ia deixar ele aí um pouco Só assim Quero mostrar ele logo Enfim É, aí Ele se soltou e tal Ninguém conseguiu fazer Ele voltar pro lugar Aí pipoca Meu Deus do céu Aí A O segurança do shopping Chamou um cara do pet shop Que é um adestrador Aí o adestrador desceu No estacionamento Pegou uma Tipo uma cordinha Assim O cara sabe o que tava fazendo Ele simplesmente chegou Colocou uma cordinha no pescoço dele Ele passou a cordinha na boca dele Porque daí ele me mordeu de novo Tem duas mordidas aqui E uma mordida que não dá pra ver No meu joelho Que ele tipo Eu fui pegar ele por um lado E chegou um segurança pelo outro lado Assustou ele Ele ficou assustadaço E fez Daí ele me mordeu Porque eu tava com a mão perto Eu sou idiota Sempre tô com a mão perto Enfim Mas claramente não foi por mal Assim Dá pra ver Vocês vão conseguir sentir Eu acho Que ele não Não é um cachorro mal Assim Na verdade eu acho que nenhum cachorro é mal A menos a pipoca A pipoca é malvada Nenhum cachorro é mal Eu acho É só Traumas Da vida Eu tenho quase certeza Que ele apanhava A pipoca concordou Porque no carro Eu fui Ele tava deitado Eu fui arrumar o cabelo Assim Ele fez assim Sabe Literalmente Tipo Fez isso aqui Assim Baixou a orelha Três vezes Seguidas Em momentos diferentes Né Seguidas não Em momentos diferentes Enfim Só um detalhe pra vocês Então eu entendo que Sejam alguns traumas do cachorro É muito estresse É Não conheço você Você tá me enfiando Dentro de um carro Que porra tá acontecendo Nossa Eu preciso pintar meu cabelo E eu não consigo falar uma coisa só De cada vez Mas tudo bem Aí amigos Eu O adestrador conseguiu Prender ele Sem machucar Sem nada Ele só É o jeito dele Se eu fosse fazer aquilo Claramente Eu ia me machucar E machucar ele Mas como foi o cara Cara Mano Tipo Perfeito O cara Foi Deus que colocou ele Naquele lugar Naquela hora E daí a gente conseguiu Colocar ele dentro do carro Ele veio quietinho Aí eu subi com ele Aí quando eu saio Não sei se vocês sabem Mas aqui Desse meu lado aqui Fica a sacada Quando eu saio de casa Eu deixo a pipoca aqui dentro Com coberta Com cama Com brinquedo Com água Com comida E tapetinho dela Eu deixo ela ali quietinha Porque ela grita muito Quando eu tô sozinha Muito, 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 muito Tipo muito Tanto que eu recebi Uma reclamação Dos meus vizinhos Falando Dá um jeito nessa cadela Senão você vai tomar multa Porque ela berra demais Ela acha Vamos ser sinceros Pro cachorro Quando você sai de casa Você entrou numa porta E você não sai daquela porta Você fica ali Então tipo Ele fala Manu Sai dessa porta Au, au, au Né? Não faz muito sentido Mas enfim Aí a pipoca grita muito Então eu deixo ela Aqui sempre na sacada Aí quando eu cheguei com ele O que que eu fiz? Eu entrei com ele Coloquei ele num quarto Fechei a porta do quarto Vim aqui pegar a pipoca Peguei a pipoca Fechei em outro quarto Tranquei a porta Peguei ele E coloquei aqui fora E desde então ele tá aqui fora Aí eu soltei a pipa Depois de um tempo Ela se acalmou Tá aqui Toda vez que ela olha pra ele Ela treme Me dá um berrinho Mas ela tá aqui Né? Calma Você tirou seu lacinho Por qual razão? Seu irmão Enfim Eu colei errado o laço, né? É um adesivinho Bem fraquinho Tá, galera? Antes que vocês falem Que eu tô machucando ela É um adesivinho Bem sajutinho Assim que tipo Ela passa a mão e cai Só porque eu achei bonitinho Enfim E aí, amigos Ele está aqui Eu ainda não sei nome Eu vou elencar Algumas sugestões aqui E nos comentários também Eu vou colocar Vocês vão dar like No meu comentário Vocês gostem mais Então o comentário Que tiver mais like Eu vou falar Hum, por que, né? Por que não? Ou eu simplesmente Vou tirar uma ideia Da minha cabeça E vou falar Galera, o nome dele é esse Porque eu sou bem assim Mas, amigos Quero que vocês conheçam Ele Olha que coisa mais amada Oi, meu amor Oi, meu amorzinho Au, au, au Au, 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 amor Vamos ali dentro Falar com ele Pera lá Esse aqui É o nosso não definido nome ainda Mas oi, galera Eu sou novo amigo de vocês Olha a carinha dele Ele, cara Ele tá extremamente assustado Então, assim Ele não pode se sentir acuado Nem nada Que ele se estressa Ele avança Em mim, no caso Me mordeu, né? Mas, assim Não foi uma mordida Que machucou Só deu um Só tem dois pontinhos aqui Ele é vacinado Castrado Deixa eu sentar aqui Pra falar com vocês E mostrar ele Esse aqui é o meu bichinho, gente O meu novo amigo O meu novo filho Eu coloquei uma bandana nele Que eu achei bonitinha Sai da câmera, buco Ó você Mas, ó a pipoca gritando Que eu fechei ela no outro quarto Tenho medo, sei lá Vai que eu abro a porta Ele sai correndo Eles se viram pelo vidro Ficaram meio assim Um com o outro ainda Mas não sei como é que vai ser Eu vou desenrolar isso aí Mas vamos ver Ele tá aqui Ele é, tipo Não é extremamente maior que a pipoca Mas ele é maior que a pipoca E, assim Se for comparar com o Aslan Vocês terem uma noção Ele é metade do tamanho do Aslan E uns três da pipoca Uns quatro da pipoca Mais ou menos Não sei se você tem uma ideia Quero ver Como é que vai ser isso Tô, assim Com medo Com medo não, né Tô ansiosa pra ver Como é que vai ser Eu vou mostrando A adaptação dos dois pra vocês No geral é isso O que vocês acharam? Ele tem cara de quê? Pra mim Ele tem cara de polenta Ou de polvilho Ou de paçoca Eu gosto muito de nome com P Mas eu acho que pode Confundir a pipoca, né Tipo, paçoca Pipoca Não sei A menina que cuidava dele Chamava ele de Luke Mas eu não gosto de Luke Ele não tem cara de Luke Luke Ele nem responde por Luke Entendeu? É o meu momento De chamar ele do que eu quiser O que vocês acharam? Me conta o que vocês acharam Porque eu sou curiosa Eu quero saber a opinião de vocês A opinião de vocês vale muito pra mim Gente, e do nada assim, ó Ontem eu plim Vou adotar o cachorro Hoje aqui Passou 24 horas E o meu cachorro tá aqui Sabe? A menina do Dong Tá sendo um amor comigo Oi? A menina do Dong Tá sendo um amor comigo Tá me dando dica Tá me dando tudo Pra eu Pipoca berrando Tá me dando dica Pra Como cuidar dele Como adaptar os dois E tal E é isso aí Né, Bocó? Mas é muito lindo Essa carinha branca Eu não aguentei Quando eu vi foto Assim mal já Agora eu vou colocar As fotos dele aqui, ó Coloca aí, Brian Viu? Que amor Ai, não tem condição Não tem condição Eu sou apaixonada Por cachorro Por bicho Não gerar O gato O cachorro O abagado O brinquedo Tudo que você me mostrar De bicho Menos o cobre-aranha Eu vou achar sensacional Menos os bichos estranhos também Tipo Que dá medo Assim, ó E eu passo longe Mas Ele é meu filho Ai, meu Deus Eu tenho mais um filho Ai, meu Deus Eu tenho mais um filho Ai, meu Deus Eu tenho mais um filho Socorro Ai, olha Ele deitou Ai, agora eu não consigo ver ele fazendo nada Porque eu acho extremamente bonitinho Você é um delicioso De um cachorrinho Você é um delicioso De um cachorrinho Daí eu comprei os brinquedinhos Esse aqui é um brinquedo Que o Pupoca não gostava Esse aqui é um milho Que faz barulho Ele não sabe brincar ainda Mas ele vai aprender Ele tem um ano, tá? Um aninho Você tem um aninho Ai Ai eu coloquei um tapetinho aqui Mas ele é tonto o suficiente Pra deitar em cima do tapete E não entender que é pra ele fazer xixi em cima E aqui tem um brinquedo Que ele já destruiu Porque ele tem espirul Espírito ou não Espirito igual o da irmã dele Do irmão dele E do Aslan, enfim E eu vou encher isso aqui Porque esse daqui é um brinquedo Pra você encher de comida dentro Chama Kong o nome E ai Você enche de comida E o cachorro fica tipo É... Como chama? Distraído, né? Tipo Ele brinca aqui e tal E ai eu coloquei umas cobertinhas aqui Pra ele, tá? Porque eu ainda não comprei uma cama Mas eu vou comprar uma cama Vocês querem ver eu comprando coisa pra ele? Gente, eu vou ter que comprar roupa de macho Eu não tenho roupa de homem Homem? Meu Deus do céu Mas estão animadas, estão animadas Estão animadas Aí esse negócio que você vai fazer Essa papinha que eu tô fazendo É pra colocar aqui dentro, sabe? Pra não ficar tão fácil dele tirar Porque grão de ração cai muito fácil Aí eu quero fazer uma papinha Pra colocar dentro do Kong Pra ele comer Aí... Cadê? Olha lá Olha lá Vai ser aqui Mas ai Eu tô com muita dó Qualquer coisa que eu faço Ele se assusta Assim, sabe? Dá bastante dózinha Suta pipoca aqui Vai, filha, vai Mas assim Eu sou esse tipo de pessoa Que do nada Assim, ó Ah, tive uma ideia Ah, vou fazer Por que não? E pra tirar uma coisa da minha cabeça Quando eu coloco uma coisa na cabeça Meu filho Não tira Não sai da minha cabeça Ruim e bom ser assim, né? Não sei exatamente O que você quer? Olha isso Do dia pra noite Do dia pra noite Você virou esse cachorro? Do dia pra noite Ai, meu Deus Que panqueca, ó Oi pra galera Oi, pessoal Oi, pessoal Do dia pra noite Esse cachorro mudou da... Ai! Ótimo! Parabéns Do dia pra noite Ele mudou da água pro rio Calma Eu tenho que ir na loja Comprar um monte de coisa pra você E aí eu tô colocando um sachê Calma! Mas espera, menino Ô, Jesus Cristo Tá bom, é seu Meu Deus do céu Que desespero Cara, ele tá louco Pra brincar com a pipoca Ontem ele tava extremamente Desconfiado Assustado Hoje ele tá bem menos assustado Ele tá bem mais sociável Comigo, assim E tá doidinho Pra brincar com a pipoca Ele fica brincando com ela Pelo vidro, assim Tipo, ele fica pulando E ela se assusta Ele se assusta, enfim Mas Tão indo Devagar, mas tão indo Deixa essa ração aqui Que eu sei que ele vai comer E é isso aí Essas são as atualizações Do Panqueca Eu acho que eu decidi o nome dele, tá? Eu acho que é Panqueca Panqueca, olha pra mim E tem cara de panqueca E essas são as atualizações Eu vou ensarro o vídeo por aqui E aí eu vou começar o outro vídeo Porque eu preciso comprar Coisinhas pra ele Tipo, coleira eu comprei ontem Mas eu preciso comprar cama Potinho Enfim, brinquedo tem um monte aí Que eles vão dividir Mas estão animadas Eu vou comprar roupa pra você, Panqueca Então é Panqueca Pipoca Eu acho Mas vê nos comentários aqui Vai ter polenta, panqueca, paçoca Não sei E polvilho E aí vocês comentam Se você tem alguma outra ideia de nome Mas a princípio É panqueca Tchau amigos Muito obrigada por estarem aqui comigo Nesse dia incrível Estou feliz e animada Com mais um filho Tchau Tchau